Meninos, meninas de hoje fazem, falam cada coisa que deixam a gente de queixo caído. E as perguntas então pra gente responder depois? Não é verdade? Fica, né? Aquela saia justa sempre. A gente sabe mais que a gente. A gente vai conhecer agora três bons exemplos de uma geração brilhante. Crianças, adolescentes que dão um show de criatividade e determinação. A reportagem fenomenal é da Caroline Keller. Faça uma olhada. Não se faz mais criança como antigamente. Além de brincar, jogar videogame, fazer esportes, elas também querem botar a mão na massa. Quero experimentar um dos meus cupcakes. O que elas gostam mesmo é de dar asas à imaginação. Algumas chegam a desenvolver tecnologias que deixam qualquer adulto boquiaberto. Ele gera exercício de matemática. E liberei pra todo mundo. Umas poucas conseguem realizar o sonho de muita gente grande. Ser dona do próprio nariz financeiro. Isso em plena adolescência. Não subestime a mente criativa de uma criança. Mãos tão pequenas e delicadas são capazes de fazer coisas incríveis. A Mariana tem só nove anos e já é praticamente uma mini chefe confeiteira. É ela quem faz, decora e vende os cupcakes. Sabe pra quê? Para pagar um curso de guitarra. Ela não tinha muita ideia do valor mesmo, do curso, de quantos cupcakes teria que vender pra pagar o curso. Mari ganhou uma guitarra de aniversário, mas o curso, que custa 420 reais por mês, não coube no orçamento da família. O jeito foi se virar com o que tinha. Uma receita deliciosa desses bolinhos. Cada um ela vende a 4 reais. A maioria que eu mais fazia os cupcakes era pra eventos da família. E um dia eu fiz uns cupcakes pra Natal, aniversário do meu primo. Aí também pra outras pessoas, clientes da minha mãe, amigos do meu pai. Em apenas um mês, ela já conseguiu vender 150 cupcakes, suficiente para realizar o sonho. Eu não só consigo pagar o curso de guitarra, como também me divirto com a minha mãe. Ela gostava de ver, fazer, quis aprender, teve vontade e aí ela começou, começou a fazer. Além da decoração, Mariana mistura os ingredientes, arruma as forminhas e coloca para assar. Mas mexer no forno e com o dinheiro, ela deixa para a ajudante, a mamãe. O segredo dos cupcakes da Mari é só um. É amor, né? É amor. Tão talentoso quanto a paulistana Mariana, é o alagoano Davi, de 13 anos, que, acreditem, montou a própria empresa. É uma e-commerce, de vender uma troca lá online. E ele fala como um empresário nato de sucesso. Eu decidi alçar voos maiores, ter sócios, uma empresa, com CNPJ, com tudo. Davi cresceu no mundo dos negócios. A mãe é empresária e o pai é investidor. Os papos em casa sempre foram ligados à gestão e à administração de empresas. O que eles não esperavam é que o filho pudesse se tornar um empreendedor tão precoce. Quem aqui da plateia já teve que comprar material escolar? É uma pessoa muito correta e ele quer colocar os objetivos dele em prática. Então, assim, ele não mede esforços para que as coisas que ele pensa, as coisas que ele cria, aconteçam. Eu sempre fui empreendedor. E nessas cabecinhas pensantes não faltam ideias geniais. Olha o que Natan, de 14 anos, esse menino do Rio de Janeiro, montou. O pessoal na escola ficava me perguntando quanto que precisava tirar para passar de ano. E aí eu tinha que fazer a conta na mão para todo mundo. O programa calcula todos os pontos necessários para atingir a média mínima de aprovação. Sem ter feito o curso de programação, o aplicativo do Natan virou um sucesso na internet. Ele já está com mais de 100 mil downloads. Um orgulho para o pai. É uma sensação muito boa saber que ele, na parte profissional, já se realiza desde pequeno. E o menino gênio não parou aí. Eu acho que eu tenho ainda muita coisa para fazer. Natan, Mariana e Davi podem até morar em cidades diferentes. Mas uma coisa eles têm em comum. Os três pequenos Otávis sonham grande. Olha só, são histórias muito especiais, muito bacanas. E esse é o nosso bate-papo. Esse é o nosso convidado especial. Porque quando a gente chega no fim do ano, a gente começa a planejar o ano seguinte, planejar o que a gente vai fazer. E as crianças também, isso normalmente a gente divide em casa com as crianças, sem dúvida nenhuma. Agora, é muito importante a gente mostrar como identificar, por exemplo, um talento de um pequenino sem querer que ele realize o seu sonho. Isso é muito importante. A gente vai tentar encontrar um equilíbrio batendo um papo super legal com a Triana Portal, que é psicóloga infantil, está aqui com a gente, vai conversar sobre isso. E ao lado dela está a linda Vitória Diniz, atriz aqui da Rede Record. A Vitória que começou aos 4 anos de idade, faz muito tempo, ela acabou de fazer 12 anos agora, no dia 20, então ela já tem uma larga experiência de vida e uma larga experiência profissional. Bom dia. Bom dia. Você é muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra ter aqui. A gente também, a gente está muito feliz de receber você. Vou começar conversando com você, Vitória. Como foi que você descobriu o seu talento? Como foi que os seus pais levaram você? Você foi fazer teste? Como é que começou a sua carreira profissional? Olha, eu comecei fazendo publicidade, aí eu comecei a me interessar mais por ser atriz e falei, eu quero ser atriz. Eu gostei muito, eu via muita TV, então eu falava assim, como que essa pessoa foi parar aí na TV? Aí eu pedi para minha mãe. Aí meus pais me levaram à agência, fui fazendo teste, fazendo publicidade. Aí foi, aí eu fui assistente de palco da Ana Hickman, participei do Criança Resolve, no Tudo é Possível. E foi indo. Aí eu gostei muito da carreira, mais de atriz do que de apresentador, que eu sempre fui mais puxada para um lado que eu gosto mais de atuar, sabe? Você gosta de fazer atuar? Ai, muita gente. Entendi. Você acha que isso de alguma maneira atrapalhou a sua infância? Você tinha tempo para brincar, você tinha tempo para ir para a escola? Você conseguia fazer tudo o que normalmente suas amigas fazem e ainda assim conseguia trabalhar? Sim, é que a escola, eu sempre gostei muito. Ai, que bom. Ótima notícia. É a melhor notícia do que você. Muito bom. Eu gosto muito de escola, adoro estudar, tiro notas muito altas. Muito bom saber disso também. Isso é uma preocupação que os pais têm, é uma preocupação que a gente tem. O Gabriel já fez um trabalho. Já fez. A Maria também já fez um trabalho, novinho, não é? Bem novinho. Bem novinho. É uma preocupação que todo pai tem, toda mãe tem, porque a gente toda vez vive um dilema. Será que a gente deve fazer? Será que a gente não deve fazer? Será que a gente está prejudicando de alguma forma o nosso filho? Será que é bom? Será que não é? Fazer todo dia é ruim? Tem que medir isso? No caso dela, a gente percebe que ela tem motivação, que ela tem vontade, que ela tem talento para isso. Ela identifica os talentos, ela não é forçada, ela não é motivada pelos pais no sentido de imposição. Porque muitos pais, até a gente estava conversando ali nos bastidores e ela diz, ah, eu conheci uma menina que era o sonho da mãe, não era o dela. Ah, verdade. Então, alguns casos assim que a mãe que gostaria, por exemplo, de ser modelo ou de ser atriz e projeta isso no filho e acaba, a criança acaba dentro desse meio sem que seja uma vontade da própria criança. Você vê que o seu filho tem um talento, que quer fazer de qualquer jeito, como a gente vê que a Vitória quer fazer. E também os pais podarem, não vai fazer de jeito nenhum, não quero que você vá para o meio artístico, não é isso para o seu futuro. Isso também é ruim para a criança? Muito ruim, muitos pais cerceiam. Ah, não, isso não dá futuro, isso não é bom. Principalmente quando se trata de coisa relacionada ao meio artístico, muita gente tem um pouco de preconceito em relação a isso. Ah, não, querem as carreiras tradicionais. Ah, não, você vai ser o que eu sou. Médico, advogado, engenheiro. Médico, advogado, engenheiro. Ou então carreiras que hoje são vistas como não muito lucrativas. Ah, não, você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um futuro bom, que dá dinheiro, né? Então os pais tendem a direcionar os filhos para o que eles acham que vai ser bom. Agora, tem uma situação que é quando o filho está perdido, não sabe o que quer ser, o que vai fazer. E a gente está numa época do ano onde muita gente está prestando vestibular, né? E às vezes a pessoa presta o vestibular porque não sabe o que vai fazer, mas só para agradar, para dizer que vai fazer alguma coisa, exatamente. E você não vê o talento nessa criança, nesse adolescente, e a criança também não se enxerga, o adolescente, nesse talento. Como que o pai pode fazer para ajudar? Porque às vezes o filho fala assim, eu vou ser jogador de futebol. A filha fala, eu vou ser bailarina, né? E aí você fica, mas será que vai ser? Não sei se ele tem talento para isso. Como que o pai e a mãe fazem para poder ajudar nessa escolha sem impor alguma coisa? Olha, muitas vezes o direcionamento pode ser assim, olha, tente. Tente um determinado curso, né? Ah, eu tenho dúvidas sobre esse curso. Tente, comece. Ou então, espere mais um ano, né? Procure encontrar em você o que você gosta, né? Ou tente, às vezes a pessoa identifica, começa o curso e depois percebe que gosta. Ou não, começa e percebe que não, realmente não é nada disso. Essa é a Triana Portal, psicóloga infantil. Ao lado dela, a querida Vitória Diniz, a atriz da Rede Record. Nós conversamos sobre essas crianças que fazem enorme sucesso em áreas diferentes, como conseguiu na nossa reportagem e no nosso bate-papo aqui. Para a gente resumir aqui. Então, os pais não devem passar do ponto. Cuidado para não fazer com que o seu filho tente levar ao mundo uma satisfação que seria sua. Que ele não queira realizar, que ele realize o seu sonho no seu lugar. Então, tome bastante cuidado com isso. Agora, se você identificar um talento ali, estimule, incentive. E como nos disse a Triana, sem dúvida nenhuma, com cuidado, com orientação, sem limites. E também explicando quando isso não der certo. Não tem problema, mostrando que há a vida toda pela frente. Não passe do ponto, resumindo, é isso, sem dúvida nenhuma. Especialmente, se o seu filho já está nessa área, já começou, a coisa já está andando, está andando bem, coloque limites. Lembre que ele precisa de um tempo para brincar, para se divertir, para ser criança. Porque isso não vai fazer falta depois, no futuro. Tá bom?